Minha gente, um policial penal foi preso na tarde de hoje. Ele é condenado por espancamento e maus-tratos de animais. Quem traz as informações agora, mais uma vez, é o repórter Rafael Gonçalves. Acompanhe. O policial penal de 42 anos foi preso no momento em que estava de serviço no presídio do Serrotão, na manhã de hoje. A prisão foi efetuada pela delegacia de roubos e furtos e contra esse policial há um mandato por crime de violência, agressão contra um homem e também violência animal. Para dar detalhes sobre essa prisão, a delegada Elizabeth Beckmann aqui com a gente. Doutora, quais foram os crimes praticados por esse policial? Na verdade, esse fato aconteceu em fevereiro de 2017, onde esse policial penal, ele lesionou gravemente o amigo de uma namorada e também teria matado na época o cachorro dessa vítima. Na manhã de hoje, a delegacia tomou conhecimento da existência de um mandato de prisão definitivo em aberto contra esse policial, pela lesão corporal grave e pela morte desse animal. Então, seguindo ao local de trabalho desse policial, lá ele foi encontrado, foi dado cumprimento a esse mandato de prisão, ele foi submetido a exame de corpo de delito e continuou custodiado em seu local de trabalho para ser apresentado em audiência de custódia. Muito obrigado, doutora Elizabeth, pelas informações. Rafael Gonçalves para o Cidade Alerta, Paraíba. Olha, a gente lamenta, né? Já que um policial penal, como um policial militar, um policial civil, um policial rodoviário federal, um policial federal ou um agente aí das guardas civis, né? De todo o nosso país, né? São pessoas que têm que dar exemplos. Na verdade, já que eles têm ali o dever legal de dar proteção, não de oferecer insegurança a quem quer que seja. Então, a gente lamenta por isso, né? Alguém que deveria ser aí um exemplo e comete, infelizmente, esse tipo de ação, de ato ilegal. Mas aí a lei tem que ser cumprida, então, preso e vai agora arcar com as consequências dos seus atos.